King Titus, o mordomo do Guiser Ramos, dorme numa live. E olhe a reação do Guiser Ramos. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Edicati, mas podemos chamar Cade. Parece que tudo o que King Titus faz é notícia. Há dias atrás, começou a circular um vídeo de King Titus a dormir numa das lives que ele faz com seu patrão. Um dos maiores influenciadores do país. Confira no vídeo. A comparação de tu teres um Vitz e de teres uma Lamborghini. Bro, ambos carros levam-te ao mesmo sítio, ao mesmo lugar. Mas a diferença de ir numa Lamborghini é o conforto, a velocidade e a rapidez com que tu chegas. A diferença de ir num Vitz é aquela diferença. Depois tens a diferença da manutenção. Com cinco paus você faz manutenção no teu Vitz durante um ano. King Titus, Guiser Ramos e Dario Kamala. Estavam fazendo uma live no Instagram, como é de costume. Até que de repente, King Titus começou a pegar no sono. Uma das coisas que fez com que King Titus dormiu naquela live. Eu acho que ele não estava atento naquela informação que Dario Kamala estava abordando naquele momento. Dario Kamala, eu acho que estava a repetir demais e tornou muito cansativo para o King Titus. Por isso que King não ficou interessado e começou a pegar no sono. Pode ser que fez várias atividades e precisava o corpo dele descansar. Presto bem atenção no que falou depois de ser descoberto que estava a dormir. Obrigado por assistir até aqui e esse foi mais um vídeo. E nós até no próximo vídeo.